A gente tá na parte do namorado Eu cheguei a camisa dela Eu pensei, é hora de voltar Eu pensei, era de pensar que eu acabei de voltar Mas a família Chantá apareceu Quebrou o clima E essa mulher contou Não faz assim, não toca, assim você acaba de estar Sim, demoramos há um tempo, mas eu vou esperar De novo meu pescoço, só que desse jeito Vamos pegar fogo aqui no carro Tu sabes que eu tenho vontade De fazer aquilo que tu pensas Às vezes a vontade é buscar As três se há Não sei como está gringando Tu achas mesmo que é minha vontade De dizer não, só pra vaidade Eu só quero fazer do céu Não, só só faço Por isso quem vai ter que esperar Vocês A nossa primeira vez pra fazer o carro Não pode ser igual Minha esquina igual é meu Tem que ser algo especial Faz o que eu vou falar A você e a minha A nossa primeira vez pra fazer o carro Não pode ser igual Minha esquina igual é meu Tem que ser algo especial Bora pra caral Algo sem igual Ei, não sabe sempre Eu vou me ensinar pra ver Se moçar Eu tenho um carro Ei, ela de vez Deu um tempo mais Seguida por volta Atrás Deu um passo Deu um passo Deu trás Ela ficou bem louca E não sei como está gringando Deu um passo Deu um passo Deu um passo Eu te quero Eu te quero Eu te quero A nossa primeira vez pra fazer o carro Não pode ser igual Minha esquina igual é meu Tem que ser algo especial Hora do normal Vamos Não posso me derrubar, eu não sei o que não Não posso ser igual a esquina Porque eu tenho que ser algo especial Pode não amar, pode ser igual a quem Faz o sol aí, família Xadá Estamos ao vivo, diretamente No churrasco do safadão Preocupação Que disse, é muita preocupação Chega pra mim, vai, vou fazer daquilo, só Não desrespeito, vou tentar também Se deve ter de ter a fé, ela te fez E seguindo eu fui lá pra trás Ela ficou bem louca Da sua blusão, e se baixinho, se vira, te quer o pé Se tudo bem, não esquece a casa Ela não para, meu irmão, não para Então só se eu tenho vontade De fazer aquilo que eu não fiz Sabe, as vezes dá vontade de almoçar Não sei se eu virar Eu sei como estou aguentando O achar mesmo que é minha vontade De dizer não Segura pra cima aí, todo mundo vai cantar Vai, vai, vai A nossa primeira vez Não vai ser local Não pode ser igual Tem que ser algo especial Fora do meu mal Algo sem igual A nossa primeira vez Não vai ser local Não pode ser igual Assim, todo mundo vai ser Tem que ser algo especial Praia do meu mal É o que eu não fiz Eu vou cantar agora O nosso valor É o que eu que estou acontecendo Olha também